Olha, segundo a Assembleia Geral do Sistema de Cooperativas, o encontro contou com a participação de representantes de toda a região norte. Aqui no vídeo, vamos ver. Localizado a 877 quilômetros de Rondônia, Mato Grosso tem sido referência quando o assunto é cooperativismo. Nós estamos incentivando a produção de óleos vegetais, aqueles óleos orgânicos para que a União Europeia conheça melhor os nossos biomas, o que a gente conserva e que está muito ligado à agricultura familiar. De acordo com o presidente da OCB de Mato Grosso, Rondônia tem potencial para crescer tanto quanto o estado vizinho. Nós hoje faturamos 35 bilhões de reais às nossas cooperativas. Rondônia fatura em torno de 7 bilhões. Aqui vai chegar a 10, logo, logo. E nós vamos chegar a 50. O que nós estamos fazendo aqui? Convidando as cooperativas do agro, que já estão com a gente em Mato Grosso, para a gente fazer o que? Agroindustrializar, trazer emprego e cidadania para os dois estados e para a região norte também. O presidente das cooperativas OCB da região norte, José Merchede, destacou que a segunda Assembleia Geral trouxe assuntos pertinentes à Amazônia. Procedeu o zoneamento econômico e estratégico em todos os estados do norte. Nós só temos no Acre, parabéns Acre, e Roraima, parabéns Roraima, e os outros estados. Com isso, nós vamos dirimir as confusões, nós vamos ter licenças ambientais muito mais rápidas e poderíamos crescer principalmente no setor primário. Rondônia é um exemplo para nós de como se faz cooperativismo no setor primário e de crédito. E é por isso que a gente está procurando seguir o exemplo desse belo estado que é a Rondônia. Para o governador em exercício, Sérgio Gonçalves, o encontro serve para fortalecer ainda mais os ambientes de negócios. Desde 2019, o governador Marcos Rocha deu essa missão para todo o governo, em especial para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que a gente pudesse cada vez mais fortalecer esse ambiente de negócios, para que os nossos empreendedores possam voar cada vez mais alto. A gente sabe que o empreendedor tem dois caminhos, um caminho é a empresa individual, e o outro é por meio do associativismo e do cooperativismo. A gente sabe que Rondônia já avançou, principalmente na cooperativa de crédito, cooperativismo de crédito, mas nas outras frentes a gente tem uma lacuna de oportunidade gigantesca, e é isso que a gente tem conversado com a OCB, em especial, possíveis projetos para a gente, dentro de todo o esforço de fomento que o governo tem feito no meio empresarial, também canalizar esse esforço, esse olhar para o associativismo e o cooperativismo. Segundo o Salatiel Rodrigues, presidente das cooperativas do estado de Rondônia, o encontro é uma troca de experiências. Porto Velho cedia o cooperativismo da região norte, e por que não dizer o cooperativismo brasileiro? Então é importante essas visitas, essas visitas que vêm sempre trazer para nós as experiências, e também buscar experiências no cooperativismo. O cooperativismo hoje é a saída para tudo, né, gente? O cooperativismo cresce a passos largos, porque, já diz a palavra, já diz cooperativismo, todos com o mesmo propósito. E quando eu vejo aí esse senhor dizendo que parabéns Rondônia, Rondônia é um exemplo, só tenho aqui que parabenizar o Salatiel e a todos, todos de Rondônia que trabalham com a cooperativa. Parabéns, tá? Todos os dias aqui na Rema TV você tem um encontro marcado comigo com o Alerta Rondônia, às 19h40, não esqueça, hein, 19h40, Alerta Rondônia, entrevista, reportagem, curiosidade e também serviço social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho